Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. A invernada adulta do CTG Província de São Pedro promove no dia 9 de dezembro seu primeiro jantar baile, com o objetivo de arrecadar fundos para a confecção de suas pilchas. O evento contará com um cardápio delicioso com arroz, feijão, galeto e saladas variadas, e com um grande show com o Jacques Beltrán e seu mar Schwalm e amigos. Garanta já seu ingresso antecipado no valor de R$ 20,00. No dia 9 de dezembro a gente vai ter o jantar baile da invernada adulta do CTG Província de São Pedro, com o intuito de arrecadar fundos para a confecção das pilchas dos integrantes, que depois de quatro anos nós estamos voltando para a invernada adulta aqui na cidade. Essa ideia surgiu dentro do próprio CTG mesmo, lá na Semana Farroupilha. O meu amigo, nosso colega, o Seumar, me chamou e disse assim, Jacques, para a gente poder ir ajudar a invernada, né? Eu digo, ó cara, eu estou aí porque deve é, que tu tem ideia. Não, a gente poderia de repente organizar, falar com a turma, organizar, fazer um jantar baile, a gente ajuda, a gente entra com a parte musical, fazer um jantar baile ou um baile, né? E eu digo, não, a ideia é espetacular, estamos juntos, então, e está saindo, graças a Deus, o CTG está ajudando, né? Sim, a patronagem sempre nos apoiando. A patronagem está em cima, né? O CTG está para eles, foi emprestado, doado. Nós estamos entrando com a parte artística também, aí também tem o nosso amigo Celso Novosul, que está entrando com a parte de som, né? Os músicos também que vão tocar, vão ajudar, ali nós temos o nosso amigo Dariel Lopes, o Givago, o Gabriel Graff, o Robson, né? O Seumar e eu. Essa turma aí, né, a gente se reuniu para fazer o baile, mas vai ter mais convidados também que vão participar lá, o nosso amigo Celso também do Novosul vai estar lá, o Marco Vigolo, o Juan Vigolo, essa turma aí, o Braulino também, né? Vai ter uma turma boa lá, de amigos, que nós vamos fazer a festa junto lá e o baile vai ser bem fandangueiro mesmo, pode esperar aí. Os ingressos estão à venda ali na FAB Confecções e no Supermercado Novosul e com todos os integrantes da Invernada. Qualquer coisa, dá uma olhada lá no Face, está todo mundo compartilhando, chama qualquer um do pessoal da Invernada ali, se precisar a gente entrega ingresso, não tem problema. Compre ingresso, ajude, ajude o nosso Invernada, adulta. Isso que eu peço para vocês, e dia 9 de dezembro, vamos juntos fazer essa festa, esse baile macanudo com Jacques Beltrán, seu Marcio Alme e os amigos. Todos juntos lá, um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho